Mais uma MC Tiozinha! Let's play, DJ! Eu sou o MC Serginho, vou mandando pra você Com o MC Tiozinho, na dança do Pererê 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 Pulando, pulando numa perna só Pula, 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 pula Pulando, pulando numa perna só Pula, pula, pula Na dança do Pererê 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 Vem! Chama a vovó pra pula também Chama a galera, vem que vem Vem nessa onda, você também Vem! 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 Chama a vovó pra pular também Chama a galera, vem, vem Chama a vovó pra pular também Vem, 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 vem E aí E aí E aí E aí E aí Pula não, pula não, uma pena só Ah, eu sou o MC Serginho, vou mandando pra você Com o MC Tiozinho da dança do Pererê Pererê, pererê, pererê Na dança do Pererê Pererê, pererê, pererê Pererê, pererê Mais uma MC Tiozinho!